Olá galera, vou ensinar vocês a recuperar essa lâmpada aqui, é de LED, ela não está acendendo, é uma puta de uma lâmpada forte pra caramba, ela está com, ela é de 36 watts de LED, está vendo, ela está acendendo agora, que eu já consertei ela, mas eu vou te explicar qual o problema que costuma dar nessas lâmpadas aqui, é uma lâmpada muito boa, eu troquei dela, eu troquei foi o capacitor, foi esse capacitor aqui, que é o de 100 por 220 microfares, está vendo, 100 por 200 microfares, esse aqui e esse outro aqui que chegou até a descascar, mas esse aqui é o de 33 por 400, ele descasco, ele esquentou tanto, ele está até estufado aqui, está vendo, ele está estufado, ele estava mais aquela aperteia aqui, impressionando ele no chão, mas 90% do problema que dá essa criança aqui, essas duas aqui, o problema dele é esse, ele estufou, que eu vi um vídeo na internet ensinando a consertar, aí que eu fiz, eu tirei, só que o capacitor que eu arrumei desse daqui, eles são maiores, quer dizer, esse daqui, eu comprei, ficou do tamanho, ficou sendo do tamanho desse outro aqui, e o desse daqui é maior ainda, mas eu tive que soldar de um jeito ali, eu vou abrir a lâmpada aqui para mostrar para vocês como é que fazem, vou dar um pausa, está aqui, está vendo, está aberto, aqui, os capacitores eu tive que colocar pelo lado, por trás, porque ele não dava espaço para me colocar aqui, porque eles são muito grandes, olha o tamanho desse aqui, esse daqui, olha lá, é o 400, esse daqui é o 400 por 33, esse daqui, deixa eu levar aqui na claridade no sol, que é mais fácil para vocês enxergarem, nossa, é muito forte, aqui, esse aqui é o 4, está vendo, é o 33, está vendo, por 400, está vendo, esse aqui, e esse outro aqui, é o de 100, olha aí, o número deitar do outro lado, ali, está meio escondido aqui, deixa eu virar aqui, porque fazer as coisas com a mão e com a outra, segurando o celular, fica difícil, ver se consegue enxergar, olha, no sol, eu não consigo ver o, vou botar aqui dentro, no lugar mais escuro aqui, fica mais fácil para vocês verem, olha lá, está vendo, está isso aí, deixa eu desentortar ele, que é mais fácil, para você ver melhor, aqui, pronto, deixa eu botar aqui na claridade, na luz, deixa eu segurar aqui o tamanho, caramba, que dificuldade para mostrar, um capacitou, cadê a pôr do número, porra, cadê, olha aqui, porra, está vendo, é ruim de enxergar essa porra aqui, celular que tem, tá, é isso aí, então, o que acontece, troquei esses dois capacitores, mas olha a diferença do tamanho disso aqui, esse aqui, era para ser, esse aqui, olha a diferença de tamanho, ele estava do lado de cá, ele estava nesse vão aqui, ele ficava aqui, e esse outro, aqui, assim, arranquei, como esse aqui, até que está, ele é um pouquinho menor, aí eu botei aqui por trás, e esse outro ali, como ele é maior, botei aqui, mas a numeração é a mesma, entendeu, a numeração é a mesma, até um fusívelzinho, até um fusívelzinho ali dentro, testei esse fusível, entendeu, não está vendo, ela não está inchada, como é novo, ela não está com a pontazinha aqui inchada, como esse aqui, cadê, é que eu apertei, está vendo, está estufada essa ponta aqui, vou montar ela aqui, para você ver de novo, ela montada, e vou ligar ela na tomada, deixa eu botar o bocal aqui, pronto, está aí, está montada, montei de novo, agora eu vou ligar aqui na tomada, para ver, perfeito, vendo, a lâmpada forte, vou ficar aqui, vou tirar aqui, tirar o LED aqui, ó, está de dia, está sol, mesmo de dia com sol, ela é forte, está boa isso aí, e tem essa outra aqui também, né, essas coisas daqui, isso aqui é de, essa que está apagada aqui, é de 20, né, caramba, é fluorescente, aqui, mais uma gambiarra que eu fiz, essa aqui estava queimada a lâmpada, mas o, o reator, dele está bom, é de, aqui, se você for olhar aqui, ele é de 20, ó, é 20, 20 watts, está vendo, é a mesma coisa da, dessa lâmpada aqui também, que é de 20, aqui está apagada, aqui não, isso aqui está melhor, deixa eu ver aqui, blá 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 blá, 20 watts, está vendo, então, aí eu fiz assim, eu abri ela, eu abri ela, aí peguei, botei, esses dois fiozinhos aqui, perfeito, e acende também, está vendo, vou mostrar lá, vou colocar lá para ver, espera aí, viu, acendeu, depois eu vou ver essa daqui, vou colocar isso aqui no lugar para ver, vamos ver agora, isso, perfeito aí, viu, perfeito,